Bom pessoal, um vídeo rápido aqui pra vocês, só pra lembrar algumas coisas aí que eu tenho em doação ainda Uma delas, acho que é pouca coisa aqui, mas eu quero fazer o vídeo aí pra gente atualizar Essa TV aqui, LG, ainda tá pra doação É sem garantias, tá? Essa televisão aqui, como é doação, é sem garantias, também não envio ela pelo correio Esses botões aqui, ele tá um pouco ruim Vou ter que dar uma revisada nesses botões aqui Se alguém quiser essa televisão aqui, dá um aviso que eu faço a troca dos botões Eu já vou providenciar isso aí, mas caso ainda não tenha feito a troca, a gente combina a troca antes desses botões, tá bom? Que também não dá pra... Tudo com doação, tá? Não vou cobrar nada não desses botões aí Mas talvez o serviço não seja imediato, mas já fica aí, né? Ela funciona... Eu vou ter que... Esses botões aqui não tem jeito, vou ter que fazer uma troca deles Senão vai... Senão vai conseguir usar Bom, tá aí, ó, a recepção, tá funcionando direitinho Imagem limpa, né? Boa Aqui os botões, eles estão um pouquinho atrapalhados Aí eu faço a troca Antes da entrega No demais, ela tem... É que eu realmente tô sem espaço Uma vez uma pessoa me perguntou por que que... Não foi exatamente uma pergunta, mas foi uma observação, né? Que eu fazia doações e outros canais, outras pessoas, eles só... Só fazem venda, né? Deixa eu só mostrar aqui um detalhe, ó Tem um quebradinho rachado aqui, ó E, cara, isso aqui varia muito Por exemplo, eu, por exemplo, faço isso aqui mais como hobby, né? Então, eu não tenho muito compromisso com... Tempo e nem com material, mão de obra, né? Eu faço isso quando há tempo Quando eu tenho uma folga, alguma coisa assim, né? E eu faço mais por diversão E tem um outro porém também Geralmente essas televisões são televisões que eu recebi como doação Ou que acabaram vindo junto com algum outro aparelho que eu fiz a... Que eu comprei, alguma coisa assim, né? E, geralmente, eu emprego... São materiais mais novos, que não tem muito valor Que nessa televisão aqui é uma televisão mais recente Eu não tenho um valor exatamente de venda E, geralmente, a manutenção é pequena Eu gasto em torno de R$10,00 de manutenção Também tem o fator de que eu tenho pouco espaço Não tenho exatamente como ficar com todas as televisões Então, algumas eu escolho pra ficar Algumas eu escolho pra ir, né? Pra partir E aí, os outros pessoal, geralmente, é o serviço da pessoa, né? Então, ela tá fazendo isso aí por... Por serviço, né? O trabalho dela Então, ela tá sempre fazendo esse tipo de serviço Eu faço de vez em quando De vez em quando eu faço uma doação, né? Não é sempre E fora que... Como é um hobby o canal É mais uma forma também de presentear, né? Quem acompanha o canal Quem faz aí a... Bom, a segunda doação aqui É esse aparelho aqui, ó É uma sucata, tá? Ele só tem... Ela não tem... Realmente não tem muita coisa É... Mas aqui, ó Dá pra aproveitar alguma coisa dos botões, tá vendo? A parte elétrica eu não faço a menor ideia Porque ele tá arregaçado também Isso aqui veio junto com... Com um lote aí de uns aparelhos que eu comprei Isso aqui tava lá no meio A pessoa ia se livrar mesmo E... E acabei pegando pra mim Acabei pegando pra mim, não Veio junto, né? Ele tem um mecanismo Parece que está bom Esse aqui é um aparelho da Sony Ele tem... Ele não está enferrujado, ó Não tomou chuva, nada Ele tem aqui os... Cabeçote de gravação De leitura É... Os botões, ele... Eu não sei qual é exatamente o estado deles Mas ele... Ele está um pouquinho sujo Parece que tem um pouquinho de zinabre Alguma coisinha Mas não parece ser algo muito ruim Se de repente, se alguém tiver um aparelho desse Está faltando um botão, alguma coisa, né? Esse pedaço aqui, acho que dificilmente tem alguma recuperação Aqui o modelo dele, ó Dificilmente tem alguma recuperação Mas o painel Tem a... Aqui, ó Ele está em bom estado Esse... Serigrafia aqui, né? Essa parte do painel Aqui embaixo também, ó Ele está um pouquinho amassado aqui, ó Mas eu acho que ele fica escondido De repente, se precisa... Alguém precisa de um painel desse aí, ó Esse aqui vai ficar bem legal Tem o contador aqui Esse aqui, eu não sei o estado da parte elétrica Mas eu acho que deve estar... Não deve estar ruim Esses botões Potenciômetro Potenciômetro, de repente, né? Tem essa... Tem as plaquinhas, ó Tem algumas placas aqui Pra quem faz a restauração de som Eu acho que isso aqui é bem interessante Ó, tem o... Motorzinho Eu não sei se está funcionando Mas eu acredito que deve estar Como eu falei, não... Em princípio, não tomou chuva, né? Ele tem algumas partes de placa, ó Mas já estão todas quebradas E tem o STK Não sei se está funcionando Não faço a mínima ideia Não fiz o teste Mas, ó, tem placas Pra quem faz a restauração Eu não trabalho com som, né? Então... É difícil eu pegar um som Então pra mim ficar guardando isso aqui É mais um... É mais um transtorno Do que qualquer outra coisa, ó Aqui, ó Tem... Soltou daqui Enfim, né? Talvez interesse aí pra alguém Tem esses botões aqui Tem quatro botões Tem um outro botão aqui também Eu não sei se onde estão Bom Fica aí com três botões, né? Não sei se eu vou achar o quarto Se eu tinha quatro botões Eu não sei se eu vou achar Aqui, ó Os botões estão em bom estado, tá? Ele está um pouquinho judiado Mas acho que essa parte fica pra dentro Eles não estão ruins, não É aquela coisa, né? Uma sucata Às vezes a pessoa pensa que sucata É uma coisa que funciona Eu já vendi sucata Às vezes que o cara achou ruim Que o que ele queria Não estava funcionando, né? Olha aqui, ó Mas é aquela coisa Sucata, né? Por isso que é barato Você vende... Quando o cara vende sucata Ele tem que vender barato Não vai comprar um sucata, cara Tem que ser barato Porque você não sabe se está... Ah, eu quero a antena de ferrite Aqui, por exemplo Não sei se está funcionando Quando você compra um sucata É um chute, né? Ou então você pede pra pessoa testar Se for possível, né? E aí vai sair mais caro, claro Evidentemente Aqui, ó Esse último aqui está quebrado Então, é... Sucata, tá? Não sei Tem os seis aqui Não sei se eles funcionam Mas está aí Fica aí Eu vou ver se eu acho o quarto botão Não dou certeza Mas fica aí Doação de sucata Ah, lembrando Tem que vir retirar aqui em São Paulo Na Zona Sul, tá? Eu não... Envio pelo... Bom, essa sucata aqui A gente pode até negociar Envia um e-mail A gente vê quanto ficou o frete Eu vejo como que faz Pra fazer uma embalagem aí É um aparelho grande, viu? O frete não deve sair muito barato Mas fica aí De repente você está precisando De alguma coisa aí, ó Fica aí o aparelho aí Pode... Acho que dá pra gente fazer Pelo correio, sim Tá bom? Então, não tem muita coisa Não sei se compensa Você precisa ver aí Se compensa Mas fica aí a proposta Senão eu vou Me desfazer disso aqui Em breve, tá? Eu já ia me esquecendo Eu tenho também Uma impressora aqui Eu não sei se interessa É uma impressora Que já tem bastante tempo Tem a fontezinha, né? Só que eu não sei Se ela funciona Não tenho drive Não tenho nada Eu ia jogar fora Ela esses dias Eu jogar fora Eu ia descartar, né? Lá pra... Eu tenho um lugar aí Que eu... Uma faculdade Que eu posso entregar Isso aqui E eles ficam disponíveis Pra se alguém quiser Também, né? Mas enfim Eu vou deixar aí Pra doação aí No canal Se alguém se interessar Ela... Da última vez que eu liguei Ela, ela tava funcionando Direitinho, né? Mas aí Ela ficou Já deve estar Deve estar uns dois anos parada E tem um outro Eu vou tirar ela daqui Vamos dar uma olhada Aqui em umas fitas VHS Tem umas fitas aqui também, pessoal Que são originais É uma coleção da folha Que tinha, né? Não é inteira a coleção Não é completa E... Esse aqui também foi me dado Por um colega Mas... Eu não uso fita Eu não gosto Muito de filme Eu não sou chegado em filme Então ele fica aqui parado Só juntando poeira E mofo, né? Deixa eu abrir essa fita Essa aqui, no caso Tá boa Mas tem umas que estão bem mofadas Não é a coleção toda 19 Eu não sei quais números Que tem aqui, né? A fuga São filmes famosos Eu... Eu particularmente Não manjo nada de filme Pra ser bem sincero Pra vocês Eu não manjo nada Homem sem face Mas são... São... Devem ser clássicos, né? Pra ter sido uma coleção da folha Devem ser clássicos Beleza bombada Só pra gente dar uma olhada, ó Desafio no Bronx Surpresas do coração Então se alguém se interessar Dá um toque aí Eu preferia que levasse o lote todo Mas... De repente você fala Não, eu tenho coleção Eu preciso... Eu só falto nesse vídeo aqui Ou sei lá Ou não Ah, eu gosto desse filme Eu gosto desse filme aqui Eu não me interesso pelos outros Aí também pode ser também, né? A coleção já não tá completa Se ela tivesse completa A gente podia até fazer questão de... Que levasse o... O lote todo, né? Mas... Palçários Sonho proibido Vamos passar aqui nos títulos Sem fôlego Acerto final Louca Obsessão Louca Obsessão Dom Juan Eu cheguei a assistir, né? Eu vi algumas coisas De um... Alguns pedaços De algum desses filmes aqui Ó, o piano Mas cara, não... Não é a minha praia O filme não é a minha praia Ainda o Marvel Vamos ver como é que tava o estado dele Devem estar todas funcionando, né? Esse aqui também não tá nem mofado, hein? Mas fica aí, turma Que se alguém quiser Entre em contato E... Pode... Pode levar aí Vem retirar Ou envia naqueles modos Envia pelo correio E a gente combina um frete aí Tá bom, turma? Então Fica aí feita a proposta Bom, turma Por último Que eu tenho aqui pra esse vídeo aqui É essa... Pilha de CDs É... Isso aqui não tava nem no... No lote É que eu fui pegar um... Computador de uma televisão E o cara me ofereceu Esse daqui de graça, tá? Ele falou Ah, vou jogar fora esse... Esses CDs aqui Não me interessam mais E aí ele... Como o cara já ia jogar fora, né? Eu peguei pra ver se... Alguém se interessa, ó Mas... Os CDs eles não estão em bom estado Eles estão... Sujos, né? Assim, estão com poeira E alguns... Alguns eu acho que pegou água Alguns Esse aqui no caso não Tá vendo? Ele tá bom E os CDs eu vi que tem alguns Que estão... Esse aqui... Será que é original esse aqui? Parece, né? A capa parece original Não, mas tá tão mal impresso Eu não sei Eu dei uma olhada Nesses aqui Os piratas Tinha os piratas aqui no meio Eu joguei fora E... Esses daqui eu... Os que pelo menos Aparentavam ser originais Esse aqui parece ser original Mas tá com uma impressão Tão estranha Mas enfim, ó Alguns deles tem alguns rachados Que nesse aqui Eu vou passar aqui um por um Mas fica assim, ó Se você quiser o lote todo Que seja na... Assim... Na... Surpresa, vamos dizer assim Não precisa nem assistir o vídeo no final Mas se você quiser algum específico Aí você pode assistir o vídeo aí Ver o estado Vou mostrar o estado deles rapidamente E aí... Entra em contato aí com o e-mail Ou vem retirar Ou manda pelo correio E... Mas é aquela, né? Sem... Sem custo pelo correio Você paga o frete De uma embalagem Aí se eu tiver algum gasto Porque também não dá pra fazer muito... Muito milagre aqui, né? Fazer uma doação e ainda pagar Ó... Esse CD aqui ele já tem... É uma sujeira Tem uma sujeira e tem um risco Tem um risco Então esses CDs eles vão no estado, tá? Isso aqui não tem valor Nem adianta eu querer... Tentar vender isso aqui Porque não vai ter... Não tem valor Esse CD aqui tá bom Porque eles estão bem judiados O CD, se ele tiver novo Já é difícil de ter algum valor, né? Ó... Esse aqui, ó Ele tá... Tá vendo? Ele pegou, ó Um pouco de água Então os encartes... Não, esse aqui... É, ele tá um pouquinho gasto, ó Mas ele não... É aquela coisa, né? Às vezes a pessoa tem o... Ela tem o encarte direitinho Às vezes estragou o CD Pode ser que o CD esteja bom E às vezes pode ser que... Ela precise só do CD Ou nem todos os encartes aqui Estão ruins também, né? Vamos acelerar aqui, ó Flávio Venturini Tá rachado aqui Esse aqui não pegou água O CD tá em bom estado Se interessar aí pra alguém, né? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó Criativa Esse aqui deve ser de revista Esse aqui já... Ele já pegou água, tá vendo? Dá pra ver que pegou água Mas o CD dele está em bom estado O CD tá legal O CD tá bom Esse aqui, ó Time to love Esse aqui não tem encarte Tem só o CD Nossa, que CD esquisito, é? Um CD todo recortado Interessante, né? Mas tá sem o encarte O CD tá em bom estado Mas tá sem o encartezinho Esse aqui, vamos ver Sultans of Swing Sei lá, não conheço Aqui o encarte O encarte tá bom Vamos acelerar um pouco O CD também tá bom A caixinha A caixinha ele tá quebrada aqui Ele tá um pouquinho sujo também Tem uma areia Ou uma coisa assim Aí, ó O encarte também tá bom O CD tá legal Eu não sei se eu vou abrir todos os CDs Senão é que a gente vai ficar aqui até amanhã Só pra contrariar Tá bom o encarte Olha, o CD também tá bom É, tem alguns aqui que estão bem legais, viu? Pra quem gosta aí, ó Esse aqui Esse aqui só tem o CD A Sheba Esse aqui é piratão Esse aqui é pirata Esse aqui também Ó, vamos pegar de dois em dois Esse aqui O que que é isso aqui? É um pedaço de um CD Ah, é um pedaço desse cara aqui Bom Se alguém tiver interesse Acho difícil, né? CD pirata Esse aí pode conseguir em qualquer lugar Ó, tem esse aqui, ó Reg Inner Reg Ele tá quebrado a caixinha Mas o CD O CD tá em bom estado O CD não tá ruim, não Ele tá quebrado a caixinha, né? Temos aqui Lobo Os encarts, eles estão aparentemente bons Eu não tô fazendo... Ah, ele tá com o CD rachado, ó Eu não tô fazendo muito... Muito... Prestando muita atenção, né? O Time for Love Só pra quem quiser De repente quer um CD Quer vir buscar Ou quer pedir Aí a gente faz uma... Ver quanto que sai o frete Esse aqui o CD tá bom Esse aqui tá meio sujo Hits dos anos 70 Então o encarte... Assim, eu falo O encarte tá bom Mas, assim, ali... Não tem garantias, tá, pessoal? Let's Dance Esse aqui eu só... Tá bom? O encarte É só mesmo pra eu não jogar fora Porque eu fiquei com... Com dó, né? De jogar fora esse CD Esse aqui Eu vi que a maioria não está tão ruim Alexandre e Taíde Ó Esse aqui também não tá ruim Ele tá um pouco sujo Eu, como eu não me amarro em música Pelo menos não nesses estilos aqui, né? Desses CDs aqui Mas eu também não quis deixar lá pra jogar fora Cara, ia jogar fora mesmo Vamos tentar dar uma... Sobrevida, né? Pro CD De repente tem alguém que se interessa aí Outro Time to Love Contigo Revista Tá bom CD A maioria deles CD tá bom Opa, a caixinha aqui tá zoada Leo Jaime Rock Estrela Também tá legal Bom Será que a gente vê todos? Eu não vou abrir todos os CDs, não A gente tá demorando muito Ó Os Morenos Vontade de Te Ter Esse aqui eu vou dar uma olhada Porque tá meio estranho a caixa Mas eu acho que é original, sim Então Antes de... Então a gente tem contato por e-mail A gente vê Eu faço uma análise aí do CD Você vai falar Ah, como é que tá o CD e tal? Ó The Fevers E tá quebrada a caixinha Golden Hits Mas é original Golden Hits também é original Tem... Planeta do Swing Jovem Pans 14 Mais Também tá sujo Forro Gold Também é original Fabio Junior Tem um CD do Fabio Junior Que tá quebrado Ah, esse aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui De repente aproveitar o encarte CD não sei se... Ele deve até funcionar Mas talvez pule Fico com dificuldade de ler Tem esse aqui Eu acho que é só o CD, né? Só tem o CD dele Rock'n'Roll Gold Collection Razor Perdão, gente Os CDs estão meio... Meio empoeirados Vamos dar uma passada rápida America Great Hits Tem um outro da Criativa Uma rádio Globo AM Corinthians Ah, é o CD do Corinthians Aí quem gostar do Corinthians Não sei se isso aqui não é original Isso aqui, cara Parece, né? Mas o CD é uma qualidade Meio duvidosa Bom, fica aí Se alguém tiver interesse Tem um marquinho aqui Vai tá fora da região de gravação Fica aí Se alguém tiver interesse Não sei se é original isso aqui Não, se for original Também mal feito John Rivers Greatest Greatest Bom, enfim Tá aí Os CDs são esses aí Eu acho que tem até um Mais uns dois aí Mas não tá aqui comigo Fica aí Se alguém se interessar Pelo lote todo Eu até prefiro que seja Pelo lote todo Mas se for algum específico Também a gente pode Ver quanto que fica o frete aí Fazer o envio Ou pode vir aqui Retirar também comigo Estou na zona sul de São Paulo Só me... A gente combina aí Por e-mail, tá? E fica tudo certo aí Se você vier retirar É grátis a doação Se for pelo correio A gente vê Quais que são os custos Tá bom, turma? Então Fica aí Essas três doações O som O som lá A sucata A televisão Que a gente precisa fazer Uma revisãozinha Se alguém quiser E os CDs aí Tá bom, pessoal? Então Um abraço aí Espero que vocês gostaram Dessas doações E até uma próxima, hein?